Olá, você está mais uma vez no canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou te mostrar o quanto nós, seres humanos, podemos ser incríveis quando treinamos e nos esforçamos. Alguns indivíduos muito especiais conseguiram produzir recordes que são quase impossíveis de serem batidos. O próprio livro Guinness World Records atesta a isso. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui. Sabia que a maior pintura do mundo é mais extensa que uma quadra de basquete? O nome da obra de arte é Jornada da Humanidade. E, na verdade, tem a mesma área que quatro quadras de basquete. Ela foi vendida em março do ano passado, em Dubai, por mais de 62 milhões de dólares. Na época, cerca de 340 milhões de reais. Grande até no preço, não é não? Nossa! A obra foi feita pelo artista britânico Sacha Jaffrey, de 45 anos, que produziu o recorde de maneira inusitada. Crianças de 140 países enviaram pinturas de forma online para serem incluídas no trabalho. O objetivo era arrecadar, com a venda da pintura, dinheiro suficiente para ajudar as iniciativas de saúde, saneamento e educação para crianças pobres ao redor do globo. Bom, com esse preço da venda, parece que deu certo, não é não? Um recorde ainda mais surpreendente, e que pode demorar bastante tempo para ser esperado, é o do pastor canadense Kevin Fast. Quer saber o que ele fez? O pastor simplesmente puxou um enorme avião. O livro dos recordes afirmou que Kevin bateu o recorde de veículo mais pesado já arrastado. O avião, com cerca de incríveis 190 toneladas, foi puxado e arrastado pelo homem por 8,8 metros. Pode parecer impressionante, mas há recordes ainda mais esquisitos, como o do japonês Katsumi Tamakoshi. Quando tinha 18 anos, o jovem foi parar no jornal Asahi por ter corrido com extrema velocidade numa competição de quatro pernas. Isso mesmo, uma corrida em que os participantes têm que usar tanto as pernas quanto os braços. O recorde estabelecido por Tamakoshi foi de 100 metros rasos percorridos em 15,86 segundos. Essa modalidade é tão estranha que Katsumi disse que a maior dificuldade era encontrar um local onde pudesse treinar. Ele precisava encontrar parques onde não circulasse muita gente, para que não o considerassem suspeito ou até maluco por treinar sua corrida daquele jeito. Os asiáticos são realmente fenomenais. Outro recorde difícil de ser quebrado é o de Joey Alexander. Esse feito, que foi parar no livro dos recordes do Guinness, é surpreendente e ao mesmo tempo muito bizarro. Joey conseguiu quebrar incríveis 24 blocos de concreto com sua própria mão. Mas esse não é o recorde completo. Alexander bateu o recorde de mais blocos de concreto quebrados segurando um ovo cru. Difícil de acreditar, não? Quem foi que teve a ideia de competir com um ovo na mão? Cada coisa, não? Bom, o próximo recorde foi batido pelo acrobata extremo Aiden Malakaria. Este é definitivamente um feito e tanto. Aiden estabeleceu uma nova marca no quesito mortais com giro, enquanto cospe fogo. As acrobacias foram feitas e filmadas no set de um talk show da Austrália chamado Estúdio 10. Para valer, seu movimento precisava atingir uma certa altura e Malakaria conseguiu repetir 10 vezes o feito. Eu vou explicar como é a acrobacia. Cada pulo precisava ter um mortal para trás completo, ou seja, de 360 graus. O giro precisa começar e terminar com o artista em pé. Mas não é só isso. Enquanto gira para trás, Aiden precisava também fazer um giro lateral de 360 graus. O que significa que ele girava para trás, para o lado, ao mesmo tempo, tendo que cair em pé no final. Para dificultar ainda mais, a manobra contava com o acrobata cuspindo fogo enquanto girava. Ah, ele fez tudo isso em um minuto apenas. Olha, não tente copiá-lo em casa. É importante lembrar que Aiden Malakaria é um atleta circense que possui muito tempo de experiência e treinou muito para atingir essa precisão de movimentos. O próximo recorde também envolve habilidades atléticas quase sobre-humanas. O recorde foi batido por Shemika Campbell. Shemika Campbell, uma dançarina de limbo. Trata-se de uma dança tradicional da ilha de Trinidad, em que o participante tem que se abaixar para passar por baixo de uma barra, sem cair e sem derrubá-la. Shemika Campbell não só faz isso com a barra em uma altura muito baixa, como também realiza sem sequer encostar os joelhos no chão. Olha só. Ela conseguiu percorrer uma distância de mais de 3 metros com várias barras fixadas a uma altura de 30 centímetros apenas. Se você observar bem como ela faz isso, vai ver que ela conseguiu se arrastar pelo chão usando os próprios pés. E por isso não caiu. Ah, é incrível, não é? A dança limbo tem outras modalidades ainda mais incríveis. Uma delas envolve passar por debaixo das barras utilizando patins. Foi na Índia que Shirishiti Sharma conseguiu quebrar o recorde de tempo mais rápido da patinação no limbo, abaixo de 10 barras. A moça completou o circuito em 1,69 segundos, estabelecendo o novo recorde mundial. Você deve estar se perguntando como ela conseguiu tal feito. Bom, Sharma pratica patinação desde 2014 e sempre teve o sonho de entrar para o Guinness World Records. Por isso, começou a treinar. Ela também pratica yoga regularmente, uma vez que acredita que a prática aumenta sua flexibilidade e agilidade, o que ajuda durante o percurso. Bom, o próximo recorde vai fazer você sentir dor de só imaginar. O ex-fuzileiro naval estadunidense George Hood bateu o recorde de mais tempo em uma prancha, aquele exercício em que a pessoa tem que manter uma posição semelhante a uma flexão de braço pelo maior tempo possível. No início de 2020, Hood, que já passou dos 60 anos, manteve a posição por 8 horas e 15 minutos. Todo esse tempo seguido, só que ele foi ultrapassado rapidamente em um feito ainda mais impressionante. O atleta Daniel Scully bateu esse tempo no ano de 2021, mesmo sofrendo de uma condição de dor crônica. Daniel sentiu dores fortes no corpo, o que incluía uma dor que começou logo aos 14 minutos em sua coxa. Apesar dos percalços, Scully chegou à incrível duração de 9 horas e 30 minutos em sua prancha. Segundo ele, queria que seu feito inspirasse os outros a superarem a dor. As próximas menções no livro do Guinness, que vou falar, têm a ver com saltos. Não saltos normais, mas aqueles que envolvem cair em certa quantidade de água. O primeiro foi feito pelo brasileiro de nascença, mas suíço de coração, Lazo Schaller. Ele é um entusiasta de saltos e decidiu realizar um bastante ousado lá nas terras suíças. Para isso, Schaller foi até a Cascata del Salto, no cantão italiano de Ticino, na Suíça, onde existem mais de 150 cânions com incontáveis cachoeiras. A descida feita por ele tinha mais de 58 metros, que ia de um penhasco até cair em um pequeno lago. 58 metros, para você ter uma noção. É próximo à altura de um prédio de 20 andares. Para realizar esse salto, Lazo e sua equipe construíram uma plataforma do penhasco para controlar como seria sua saída e fazer com que sua projeção no salto fosse longe o suficiente para não bater em nenhuma pedra lateral. Outro louco por saltos na água é Darren Taylor, conhecido como Professor Splash. Enquanto Lazo Schaller mergulha em locais com muita água, Darren faz exatamente o contrário. Ele é conhecido por saltar de muito alto em pequenas piscinas, que geralmente não estão com mais de 30 centímetros de profundidade. No ano de 2011, o Professor Splash restabelecia um recorde saltando na Noruega. Na ocasião, o salto foi de uma altura de 11,2 metros até uma piscina inflável com apenas 30 centímetros de água. O interessante é que Darren faz esses pulos com a barriga para baixo, o que parece ser muito perigoso. Em 2014, ele mesmo quebrou seu próprio recorde ao aumentar a altura para 11,56 metros. Segundo Taylor, saltar com a barriga para baixo faz parte de sua técnica. Ele diz que o mais importante é você escolher o momento certo para pular e tentar espirrar o máximo de água possível da piscina durante o pouso. Aparentemente, a técnica funciona muito bem, em virtude dele nunca ter se machucado. O último recorde não é só impressionante, como também muito motivador para todos. Zion Clark não tem a metade inferior do seu corpo. É, mas isso não impede de ser um baita velocista. Em fevereiro do ano passado, 2021, Zion estabeleceu o recorde de 20 metros percorridos com as mãos. Ele fez isso em menos de 5 segundos. A marca exata foi de 4,78 segundos. Só que Zion não para por aí. Ele é um atleta completo e também participa de competições de luta. Ah, em todas as modalidades, ele disputa com atletas sem deficiência. Nas horas vagas, Clark trabalha com palestras motivacionais. Com certeza, um baita exemplo, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos, não é? Qual desses feitos é o mais difícil de ser batido na sua opinião? Bom, você sabia que o ser humano era capaz de coisas tão extraordinárias? Muito obrigado pela atenção e companhia. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!